Olá pessoal, agora é a vez da matemática, o trabalho de matemática, ok? Vamos lá. Admiradores das cartinhas de Pokémon adoram aventurar-se na disputa. É necessário conhecer bem os números e as operações matemáticas para vencer o jogo. Nas escolas, meninos e meninas de todas as idades reúnem-se a cada intervalo para disputarem essa batalha tão divertida. Aí vem aqui as cartinhas de Pokémon só para ilustrar o nosso exercício, tá pessoal? Vamos lá, número 1. Bernardo, Gabriel, Maria Luísa e Manu estão organizando as figurinhas que começaram a colecionar. Decompanha os números das quantidades de cartinhas de cada criança. Então, a Tia Simone quer que vocês decompanham os números 510, 999, 709 e 100. Esse decompor, ele pode ser por unidades ou por ordens, tá pessoal? Aí depois vem assim, escreva o sucessor e o antecessor. O que é o sucessor mesmo, pessoal? É o número que vem imediatamente depois. E o antecessor é o número que vem imediatamente antes do número da figurinha correspondente ao Gabriel. Então, vocês vão lá na plaquinha e vão ver qual é o número do Gabriel. E vão escrever aqui, sucessor e antecessor desse número. Vamos lá? Dois. Represente no ábaco a quantidade de figurinhas de cada criança. Vocês vão desenhar aqui dentro desses quadradinhos o ábaco, que a Tia Simone já fez revisão com vocês. Vocês sabem, tem no livro de vocês, no módulo de vocês. A quantidade correspondente a cada número, tá? Quantas bolinhas na unidade? Quantas bolinhas na dezena? Quantas bolinhas na centena? Ok? Três. Organize os números abaixo em ordem decrescente. O que é ordem decrescente, pessoal? Coloquem aqui. Quatro. Complete o quadro valor de lugar e escreva o número encontrado por extenso. Letra A. Sou um número que possui três organismos. Sou formado por duas centenas, cinco dezenas e três unidades. Que número é esse? Vocês vão colocar o número aqui e escrever por extenso aqui. D. Sou formado por três centenas e oito unidades. Número e escrever por extenso. Sou um número que está entre os cem e os duzentos. Possui uma centena, seis dezenas e cinco unidades. Número e escrever por extenso. Cinco. O quadro mostra a produção de uma fábrica de brinquedos nos meses de janeiro e fevereiro. Tantas bolas, tantas bonecas, tantos carrinhos. Letra A. Isso aqui são historinhas matemáticas. Quantas bolas a fábrica produziu nestes dois meses? Quantas bolas? E quantas bonecas? Vocês vão fazer a continha aqui, o cálculo, e responder a pergunta em cima. Letra B. Quantos carrinhos a mais do que bolas foram produzidas em janeiro? Olhem lá na tabela. Em quanto aumentou a produção de bonecas de janeiro para fevereiro? Voltem lá na tabela, façam o cálculo aqui e respondam. Quanto faltou para que a produção de carrinhos durante os meses de janeiro e fevereiro chegasse a 500 unidades? Seis. Cada pacote tem dez cartinhas. Lucas comprou nove pacotes de figurinhas. Pinte. Vocês vão pintar. Qual é a sequência que representa a quantidade de cartinhas? É essa ou é essa? Pintem. Sete. Depois da aula de matemática, Dennis foi até a sua casa e pegou alguns objetos para medir comprimentos. Observe-os abaixo e marque com um X. Aqueles que podemos comprar a metro. Óleo, corda, mangueira, café. Aqueles. Então tem mais de um, tá pessoal? Óleo. Número oito. Todos os anos, no dia do aniversário da Júlia, a mãe dela mede sua altura com uma fita métrica. Observe algumas medidas que foram obtidas pela mãe da Júlia ao longo desses anos. Aí aqui tem a idade em anos e a altura em centímetros. Letra A. Qual era a idade de Júlia quando a medida da altura dela chegou a um metro? Observem aqui e coloquem. B. Quantos centímetros Júlia cresceu dos dois aos oito anos de idade? Façam a continha e respondam aqui. A medida do crescimento de Júlia foi menor. Entre quais períodos de idade? Quantos centímetros ela cresceu nesse período? Aqui são duas respostas, tá? Duas continhas que vocês têm que fazer aqui. Número nove. Envolva, passar uma linha em volta, as moedas necessárias para se obter oitenta centavos. Número dez. Priscila foi ao mercado e fez uma compra no valor de oitenta e quatro reais. Ela deu uma nota de cem. Quanto Priscila receberá de troco? Desenhe as cédulas ou moedas para representar a compra de Priscila. Pode desenhar. Tem que desenhar, tá? E quem quiser pode fazer a continha aqui ao lado também, tá? Bom, pessoal, esse é o nosso trabalhinho de matemática. Bom trabalho. Tá bom. Tá bom? Tinha.